Nós somos ACR. A Câmara da Silva, de Dourados, Mato Grosso do Sul, Tauriak do Paulo Emílio, do portão do loteamento Jardim Formigone. Ale Martins desovou, Ale. É, parede na contramão, mesmo assim, muito bem para o chão. Presta atenção que o touro roda para a esquerda, ele segura a corda americana com a direita. Astro Prime da Califórnia, aqui de uma cordeira do Ziquim. Estrafoneu, volta, volta! Ajeitou no gol da contramão, volta no gol, volta no gol e voltou. Foi demais, já cobrou o gol, volta para lá. Agora vamo, meu Aresil, vai ser avaliado o pãozão de Itapapu, a boiada do Ziquim. É, esse é mais sinal de positivo, ele linda. Astro Primeira do meu sofrimento. Otávio, Aparecido Marina, é pra quem tem paz. Eu abriu, 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 corre por vibe dele. Vai, erga a mão, joga, joga, joga tudo, vai, ele trava o queixo. Grita a galera, cai pra dentro, olha o show, olha o show. Quebrou a roda ali, quebrou a roda ali. Palazzo Otávio, Aparecido Marina. Lá de Jacindor, Raimandeiro da Califórnia, né Martins? Esse é o famoso leiteiro muito bem posicionado, atravessa uma grande fase. Quarto colocado na semana passada em casa. E aí ó, que passada na contramão aí. Alcançou, conquistou os oito segundos. Rota dele. Alcançou, Alcançou, Santander, a rolaio festival. Os boiadeiros de Palavra trazendo o que é de melhor no Brasil. Abriu! Já deu o que colocou, cantou. É na mão dele, agora estaca pra trás, estaca. Agora abre, abre, abre. Eu levanto a esquerda, chama pra cabeçada. Eu tenho que ministro, né Martins? Foram difícil, pesado. Malé tentando pulo pra atirar o pãozão. É, eu se marcava ali o Alex Ornelas. Que atravessa uma grande fase, que tem um grande momento. E oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, oi. Oi, oi, oi. 30 e 30 segundos. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. É, 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 é. Quem gostou, bate o palma desse daí! É, primeiro sim, Marcos. Pode acer. É, parada na certa fala ali. É, meus, eu começamos o mais alto nível. A segunda bateria o seu burral. E tá aí o Berninha, o Iron Cowboy americano Já venceu o Rio Preto Os principais rodinhos do país na compra Muito bem posicionado